Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo quem crê pra ficar Não posso te machucar, só não vá Não vou esquecer, não vou me esquecer Bom, Tolka, eu acho que já está quase tudo finalizado aqui no Taker, né? E eu já estou bem melhor já Já, hum, 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 eu estou bem curado E esse buraco aí, como é que está? Tá, fechou Só tenho que trocar de roupa Mas eu tenho que comprar na realidade Mas, bom, agora só preciso colocar aquela grama Tem que esperar aqueles caras virem entregar Eles estão enrolando demais Isso vai voltar Aí, pronto Nós já podemos inaugurar Anteiko novamente Não, ainda não, na verdade Ainda não Porque nós vai ter que sair atrás De pessoas para entrar na organização Anteiko Tem que ir atrás do Uta Tem que ir atrás de muita pessoa Da Hiname E tinha uma outra coisa também Que a Hiname falou que tinha algum gol novo pela cidade Estranho Então pode ser que É, pode ser aqueles gols de olhos branco meio estranho Ou sei lá Ah, é verdade É, mas tem que Não sei, nós tem que ficar meio atento Para saber o que é esse negócio de gol novo aí Ela não me explicou muito bem Porque ela estava fazendo alguma coisa para o Gui E fala que lá é meio ruim a comunicação Mas, essa semana eu vou ter que ir lá mesmo Para resolver os negócios da guerra Nós vamos ter que ir lá, na verdade Para ver quando que vai começar Porque acho que não falta muito tempo não Conforme o hiato que ele falou para mim Que já está quase tudo pronto Ele já sabe até onde nós vai invadir E vai ser na nova matriz Qual a nossa casa? É Verdade Acho que é hora de reformar aquela casa Aquela casa está bem Vai ter que fazer um quarto a mais Não precisa de um quarto a mais não Então, ó Você Ah, tá bom, né Faz um quarto para você então Já que você quer dormir separado Não tem problema Mas, ó Calma que eu estou falando ainda, mulher Hoje toca Você hoje está Como que é o nome da Tagalela Tagalela Isso, Tagalela Eu não sei Então, está solta E eu estou pensando em voltar a fazer faculdade também Depois daqui Eu estou falando que o quarto não é para mim Ah, para visita? Não tem problema Mas pensa no quarto para visita Calma Já não estou entendendo Você está falando Não é para visita Eu não O quarto não é para visita Para empregada? Tudo bem Mas não sei porque você vai ter empregada Porque eu particularmente gosto muito de limpar a casa A gente não vai ter empregada Não é para empregada Você quer fazer um quarto não é para você? Não Tá, você não quer fazer um quarto para você Então você Não me diga O que? Você é viciado em jogos Meu Meu Um pouco, mas não Não é para isso Hum, droga Não, não é para isso Tá, então você não quer um quarto para Então você quer construir um quarto para fazer um quarto mesmo Esse quarto vai ser de alguém Ah, não O seu irmão não vai vir morar comigo não Desculpa Não Ai, não Eu posso pensar no caso Mas eu acho que está na hora de nós Não é para ninguém que você conhece ainda Ah, não vem nem com uma das suas amigas muito doida não Porque eu não quero nada disso Não Calma aqui Não é para ninguém que você conhece ainda Ué, mas eu não conheço suas amigas também Como é que eu posso explicar que a gente tem sempre aqui O que? Cadê? Touco, você está bem? Quer que eu pego o medidor de febre? Eu estou bem Não preciso pegar o termômetro Medidor de febre? Tá Lembra aquele dia Que você sofreu um acidente? Nossa, Touco Eu já sofri tanto acidente Qual deles? Aqui, do teto O do teto? É Mais ou menos Eu lembro que eu estava mais ou menos aqui Assim, né Aí eu falei assim Touco, eu estou aqui embaixo limpando Aí você começou a gritar E sei lá Daí caiu tudo na minha cabeça Tá Foi mais ou menos isso E tu lembra o que aconteceu depois? Hum... Eu acordei na minha cama Tá E tu lembra o que aconteceu antes? Entre esse tempo? Não Tá Penei aqui Por quê? Coisas acontecendo Coisas... Tá, você arrumou o teto Legal Não só o teto Você me curou Não só isso Touco, eu não sou nem um xareque dos homens, não Eu não sei o que está acontecendo Para que você quer mais um quarto? Deixa eu ver se eu consigo adivinhar Hum... Uma pessoa que eu não conheço ainda Não diga que você achou sua mãe Não, não Ah, perdão Desculpa Hum... Não, calma Eu já vou tentar descobrir Hum... Uma pessoa que eu não conheço Hum... Ah, não O Raid não pode morar com ela não Porque o Raid é muito... Não, mas eu conheço É Ah, não sei o que está acontecendo Bom Tu quer que eu fale? Ah, quando eu estava aqui A coisa... Mas, mas... Touco, eu não tenho nexo O que tem a ver com a parede que caiu na minha cabeça Ou tem a ver com um quarto novo? É só... O que aconteceu depois da parede ter caído? Eu te lembro de entrar lá Eu cuidei de ti, certo? É isso eu lembro Coisas aconteceram enquanto isso, certo? Sim, 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 sim Então? Então o que? Você está bem, toca Sua perna está machucada? Não, não está machucada Tocando, não estou conseguindo entender Que... Toca Eu vi Eu vi que você trocou de sorte É bem bonito mesmo Um pouco assim, não? Toca Eu não gosto de ficar olhando para os seus cheios Abaixo Camiseta nova Embaixo da camiseta Não, eu não vou falar que você está gorda Porque se eu falar que você está gorda Você com certeza vai me... Pera aí, se eu até... Ai, 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 não! Calma, viu? Viu, 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 viu? Antes de eu falar assim, já me bateu Tá Eu estou gorda Acho que é um pouquinho Mas... Mas está linda Ai Eu estou brincando Preto Você não percebeu nada Olha Fala a verdade para você Eu não percebi nada não Que você está louca Mequim Coisas aconteceram Você acabou de falar Que eu estou gorda Claro, né? Toda vez que eu mando ir lá Comprar doce para você Pelo amor de Deus Daí é doce de café Nesse caso, né? Mas enfim Eu sou idiota? Hum... Não Mequim, eu estou grávida Ah, eu achei que você ia falar alguma coisa Mas... Alô? O quê? O quê? O quê? Não, calma Vou pegar meu gravador O quê que você falou? Que eu estou grávida Alguém traz água para mim? Eu quero água 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 Olha que eu vou desmaiar Olha que eu vou desmaiar Como assim? Por quê? Como assim? Como assim? Hum? O quê? Não, você está brincando com a minha cara, né? Eu vou ser pai Sim Jura? Hum... Você está fazendo alguma pegadinha muito errada comigo Não, não, não Calma, calma, calma Então, tá Senta aqui, senta aqui então Você não pode fazer exercício físico Conforme minha mãe disse Quando ela estava gás Ela não podia fazer Você fica aqui E eu já volto Eu vou lá chamar Ah, não, 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 não Não, mas ela vai vir aqui E ela vai cuidar O quê? O quê? Ah, o... Drolei Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu odeio a touca Eu odeio a touca Eu estou indo embora Eu odeio Eu odeio É, ela agora Eu odeio totalmente a touca